E quem comenta esse corte no orçamento é Kennedy Alencar. O anunciado corte de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano ajuda o Banco Central na tarefa de combater a inflação. Mas é insuficiente para recuperar a credibilidade da política econômica. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, entregou um número menor do que ele tinha prometido. Mantega está na Berlinda. No final de semana, ele sofreu a primeira crítica pública do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. E até um dos principais banqueiros do país, André Esteves, muito ligado à Mantega, atacou a política econômica. O principal problema da economia é que temos um mensageiro sem credibilidade, que promete algo num dia e não cumpre no outro. Esse problema o corte de gastos não resolveu.